Nesse momento, encontre um lugar confortável onde você está, na sua casa, no seu trabalho, bem aí, esse lugar é importante, porque nele, você vai ter uma experiência incrível com Jesus, que nada te distraia, é só você e Ele. Feche seus olhos, respire profundamente. Isso, mais uma vez, sinta o seu corpo por completo. Imagine pela fé, a medida de fé que é toda sua, Jesus vindo em sua direção. Ele está sorrindo para você. Ele caminha lentamente, enquanto seus olhos enxergam essa luz tão infinita, tão forte, vindo ao teu encontro. Você se levanta e o abraça forte. Ele envolve todo o amor nesse gesto, ficando assim, quieto, quieta, sentindo sua respiração no seu manto. Jesus lentamente se afasta, mas segura suas mãos. Se desejar, chore, sorria, deixe tudo para trás e só contemple o carinho do nosso Senhor. Enquanto Ele toca suas mãos, você sente as chagas que te salvaram. Suas lágrimas escorrem nelas e você beija as mãos que te amaram primeiro. Seguro, segura em Jesus. Ele te conduz a um bosque cheio de flores e te convida a sentir a brisa suave do vento. Por mais que o bosque seja tão lindo, nada é mais lindo do que o sorriso dele. Caminhando com Jesus, ele te leva a enxergar aqueles fardos que no início estavam doendo e apresenta os fardos leves. Em sua doce voz, ele sussurra em seu ouvido, filhinho, filhinha, eu vos deixo a paz. A minha paz, eu dou a vocês, não o dou como um mundo a dar. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olhe profundamente nos olhos do nosso Senhor e sinta essa paz. Agora, nesse momento, se coloque na presença de Jesus e o deixe te levar para onde ele está. Silencie o seu coração e deixe te levar para onde ele quiser. Silencie o seu coração e deixe teors de estar aqui. Silencie o seu coração e deixe te levar para onde ele está. Silência o seu coração. Sil Assessment. Amém. 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 Amém.